Oi gente, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Julia Pabes, eu sou estudante de medicina, atualmente estou cursando o sexto ano, ou seja, o último ano. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um convite muito especial que eu recebi da MedCell pra participar da websérie deles. Resumindo, me senti a própria atriz de Grey's Anatomy. Gente, foi maravilhoso! Enfim, vamos começar. Eu vou intercalar imagens, contar alguns detalhes pra vocês, porque no dia foi tudo tão corrido que eu não tive tempo de parar pra gravar e ficar conversando muito. Então eu vou narrar, vou parar pra conversar. Enfim, vocês vão ver. Vai ser top, top, top. E aí, cortou? Tem que sair dança dela, né? Sim. Vamos voltar. Cortou? Tô fazendo uma pausa aqui no vídeo pra lembrar vocês de um detalhe. A série estreia semana que vem, então isso aqui é um baita de um spoiler. Nem eu vi o episódio pronto ainda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, gente. Vamos fazer uma PCD total. Posição. Cortou? Então, gente, sim. As cenas são gravadas várias vezes. Pode ser porque a gente errou alguma fala, porque esqueceu alguma fala. Ou ela pode ter ido tudo certo, mas precisa pegar mais alguns ângulos, pegar detalhes pra edição. Então, todas as cenas são gravadas várias e várias e várias vezes até sair perfeito. E aí, vocês vão olhar a jubilar dele. E além de ter treinado todas as falas em casa, antes de gravar, a gente ainda faz um ensaio com o diretor e passa todos os detalhes que vão ser feitos durante a cena pra tentar fazer ficar o mais harmonioso e natural possível. E agora, mostrando alguns detalhes pra vocês, que meu namorado lindo, muito obrigada, amor, por ter ido junto. Inclusive, filmou esses detalhes que eu não teria como filmar porque eu estava lá gravando e participando da cena. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, sim, hoje estou aqui em Campinas porque fui convidada pra participar da série da Meditão. Acredita nisso? Olha que topo! Eu estou super great on Rafa me hoje. É incrível. Toda uma produção, todo um roteiro, tem tudo. E eu vou compartilhar com vocês. O Rafa está aqui comigo. Ele está fazendo as imagens pra mim, né? Porque eu estou em cena. Então, a gente vai passar o dia gravando hoje. E depois eu conto um pouquinho pra vocês como foi. Então, gente, até agora, a gente gravou duas cenas. Eu estou contracenando com a Ana, que faz a Rúbia, e com o Vitor João. É uma cena de trauma abdominal e uma luz melhor. Uma cena de trauma abdominal. E aí, a gente já gravou duas cenas. É uma cena não, tipo, é um trauma abdominal, né? A gente gravou duas cenas até agora. Eu acho que ainda tem, pelo menos, mais umas três cenas. Só que assim, gente, não pode ter ar-condicionado. Está muito quente lá dentro, tipo, absurdamente quente. Dá pra ver pela minha pele, que, tipo, eu estou escorrida. De tão quente que está. O motivo de não poder ter ar-condicionado era por causa do barulho de fundo. Então, não podia deixar que o barulho do ar interferisse na filmagem. Ficava aquele ruído no fundo. E, claro, ir mostrando o Dr. João, maravilhoso, coordenando toda a cena, pra que tudo parecesse o mais real possível. Desde a maquiagem, até os curativos, a maneira com que o paciente iria se expressar. É ele que coordenou toda a cena. Muito legal. Coordenando a parte de realística, né? Porque a gente também tinha um diretor incrível. Inclusive, foi muito legal ver todo o trabalho em equipe. O tanto que todo mundo estava trabalhando junto, pra cenas ficarem o mais perfeitas possível. O tanto que todo mundo estava trabalhando junto, pra cenas ficarem o mais perfeitas possível. E, só pra vocês terem uma ideia, esse aí é o roteiro. E as partes sublinhadas em rosa são as minhas falas. Então, eu estudei bastante o roteiro, pra decorar tudo bem bonitinho. O que era isso? Aí, estamos aqui. Ainda faltam, acho que umas três cenas. É, por quê? Que tudo tem que ser gravado, muitas vezes. Às vezes não dá certo o corte, às vezes aparece alguma coisa que não era pra aparecer. Tem que gravar um plano que aparece tudo. Tem que gravar os rostos, tem que gravar os detalhes. Então, é muita coisa. Muita coisa mesmo. E a gente tem uma hora, tipo, uma hora. Às vezes mais de uma hora em cada cena. Então, ainda faltam mais umas três cenas. A gente nem almoçou. Só tomamos um café, assim. E aí, estão pedindo pizza pra gente almoçar aqui. Porque eu tenho voo. Às sete da noite. Mas vai dar certo. E aí, está tudo bem. E aí, está tudo bem. E aí, está tudo bem. As próximas partes do vídeo é pra mostrar pra vocês o tanto que os detalhes e organizar uma cena dão trabalho também. Até o Rafa acabou entrando na dança de tirar coisa, põe coisa, põe pra cá, põe pra lá. Vê sombra, vê isso, vê luz, vê som, vê tudo. Então, essa cena que eu deixei aí é mais pra mostrar isso pra vocês. É a gente que eu deixei aí. Eu vou fazer o que eu deixei. Eu quero fazer o que eu deixei aqui. Deixa eu ver. Eu vou falar, peraí. E aí, peraí. Eu vou fazer o que eu deixei aqui. Eu vou tirar tudo. Espera aí. Não, não vai aparecer. É, mas faz assim. Vem pra cá. Melhor que eu quero fazer o comecinho da cena. Você também está tranquilo. É aqui? Não, é isso aí mesmo. Cadê o doutor? Não seria bom o doutor entrar aqui também. Tem? O doutor precisa entrar aqui também. Estamos rodando, tá? Vamos lá, então. Não, não, não. Vai aparecer. É só se posicionar aqui. Mas espera aí, doutor. Está rodando? Tá. Tá, peraí. Ação. Ah, é isso aí. Isso. Ah, você precisa se mexer. O doutor está explicando aqui que agora eu vou iniciar. Isso. Isso. Beleza, mano. Pode sair. Tchau, tchau. 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 E aí, foi som? Som, som foi. Foi. Plano é dezenove, eu vou ter o sete, plano um e dois, deitando. Atenção, silêncio. E aí, podem ir conversando, ação. Mas essa agonizada também de construção de obra, eu tenho noção do perigo, né? Não é isso, a proteção é muito perigo. E aí, pode ir conversando. E aí, pode ir conversando. Oi, então já estamos no aeroporto, gravamos todas as cenas e saímos correndo para não se atrasar, porque tinha bastante trânsito, a gente já tinha ouviu falar que tinha bastante trânsito e a gente não queria perder o voo. Nosso voo embarca daqui uns 20 minutos, que a gente chegou tranquilinho. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia comigo. E se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo me contando o que você é sobre essa experiência, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Curta!